Salve pessoal, firmeza, espero que vocês estejam bem. Tô aqui na editora, pensei em gravar esse vídeo aqui porque vem resolver as coisas na editora, né? Afinal, a gente prometeu mandar as coisas pelo site e as coisas não podem parar, né? Mas olha só como tá Itapcirica, velho. Olha isso, mano. Inédito. Nem domingo, mano. Nem domingo assim, ó. Ó. Pode ficar aqui, ó. Mal tempão. De vez em quando você vai passar um carrinho ali, ó. Passou um busão, salve o que eu falei, né? Ó, só porque eu falei, passou um busão. Eu não sei quem é um louquinho que anda de busão também, mas quem precisa também, né, mano? Quem precisa fazer o corre do dia a dia, não tem jeito. E eu vim aqui pra editora hoje que a gente veio desembarar, ó. Chegou, aqui, ó. Chegou o demônio... O Chipitotec, né? O demônio do Lourenço que a gente fez com o maior carinho da Porcovelha, tá ligado? Aí chegou, chegou as camisetas. Não tem como separar as camisetas agora. Aqui, ó. O estoque aqui, ó. As camisetas chegaram. Certo? Também não tão tendo como separar. Aí eu tô aproveitando aqui, fazendo o quê? Comecei a parar a fuzar, a mudar os quadros, véi. Tá ligado? Olha isso. Quem diria, hein? Comecei a mudar alguns quadros aqui. E antes disso, é claro, comecei a separar o vídeo pra... Pra ver o conteúdo do canal, o que eu ia fazer, né, mano? Mas aí você sozinho, mano, você não tem muito o que fazer. Por quê? Porque depende das pessoas fazerem a edição também. Eu tô com a palestra inteira pra editar um curso que eu fiz de moda no Sesc. Muito legal, tá ligado? Eu, o senhor Igor, da loja Kings, né? O Maurício DTS participou também. Mano, tem um monte de gente boa no curso. Tem um monte de gente boa mesmo, tá ligado? É, um monte de artistas, convidados e tal. Só que eu não consegui editar esse curso ainda. E é um curso explicando como que a gente criou a marca e tal, a coisa da Onda Sul. Eu não consegui editar porque falta, né, agora dentro desse negócio, falta a estrutura das pessoas voltando a trabalhar pra poder fazer o trampo. Não tem como. Eu tô fazendo aqui o trampo sozinho porque eu posso estar aqui sozinho, né, dentro da editora e tal. Mas eu não posso estar juntando muita gente. Então pensei, falei, vou fazer esse vídeo aí até pra dar uma satisfação pessoal que tá esperando esse curso. Já tem um tempo, mas não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Beleza, rapa? E aqui no Cotidiano da Editora, o que a gente aprontou, né, mano? O senhor Tiago acabou de pôr um vídeo no ar, né? O senhor Tiago Ferreira, meu sócio, acabou de pôr um vídeo no ar onde ele tinha... A gente tinha um excesso que tava lá na Amazon já dos 10% que a Amazon tinha guardado do lançamento do Lourenço, os autografados, os bookplate, né? O capa preta, a edição capa preta, que é essa aqui, autografada pelo Lourenço. E com bookplate, autografada na verdade, né, ó. Essa edição aqui, ó. E aí eles tinham segurado esse tempo porque sempre tem aquelas pessoas que pedem e depois retornam, né? Acabam voltando. Olha como eu era novinho aqui, rapaz. Olha só. Olha aqui. Eu e mais dois caras distribuindo fanzine. Ó, miliano essa foto aqui. Bom, e aí hoje já vendeu praticamente tudo. Até quando eu tinha falado que o Tiago já tinha vendido 50 e eu acho que tinha 55 ou 54, se eu não me engano, ou 60 e alguma coisa, não lembro também direito. Mas eu sei que tinha muito pouco que era esses 10% aí do bookplate. Então, de repente, algum de vocês deu sorte aí de pegar essa edição ainda com o bookplate. Uma edição que os caras já tão vendendo no Mercado Livre a 180 pau, assim, tipo, já tá vendendo bem mais caro, né? Mas sempre tem, né? Não tem jeito, né, mano? Quando você chega primeiro, eu, por exemplo, eu peguei ali, assistindo o canal lá do Comic Zone, o canal do Tiago também, eu cheguei a pegar o do Angeli autografado, né? A Amazon até deu um cancelamento lá porque tinham cadastrado errado. Acho que a companhia das letras deve ter cadastrado errado. Mas eles voltaram, me avisaram, e aí eu consegui, mesmo assim, comprar a edição do Angeli, autografado pelo Angeli, né, mano? Que, na verdade, é difícil ter o autógrafo do Angeli, né? Cada vez vai ser mais difícil também. Os caras tão ficando velhinho, né, mano? Tão ficando mais de idade e tal. Então, o negócio tende a ficar raro. E a edição do... Eu ia falar da edição do Eternauta, que também tá com super preço barato, mano, na Amazon, tá ligado? Então, se você ainda não adquiriu o Eternauta, os últimos estão na Amazon, tá esgotadaço. O Eternauta, que retrata um pouco aí dessa época nossa, né? É só trocar os vírus pelo alienígena, tá ligado? Pela invasão alienígena. E exatamente isso aqui, ó. Uma visão distópica, uma distopia, né, mano? Do que é a nossa realidade, tá ligado? E a gente lançou com o maior carinho essa edição. O Osterheld e o Brecht são monstruosos, tá ligado? Aí você completa essa coleção, porque a canção de Rolando também sempre tá com preço baratinho lá, né, mano? A gente sempre tem uns preços baratos. E eu tô aqui organizando os livros da Selo Povo também, né? Essa editora aqui me dá mó trampo, danada. Eu acabei de fazer a correção do Ninguém Inocente de São Paulo, meu livro de contos. E acabei de fazer a edição do Cronista de Um Tempo Ruim. A re... não é edição, na verdade, né? É uma correção. Por quê? Porque a gente sempre encontra defeito, velho. Livro perfeito não existe, não. Não tem jeito, tá ligado? E aí eu tava mexendo no... Ia fazer um vídeo pra vocês falando da Chirógrafa do Gueto, que é o lançamento nosso daqui da Selo Povo, o novo lançamento, que é esse aqui, ó. Edição com... a gente fez um marca-página muito bonitão. A capa do Doug Firmino. Ah! E pra vocês que não viram a capa original, olha isso aqui, ó. A capa original desenhada pelo Doug, ó. Eu vou até tirar do plástico aqui, porque eu fiquei de fazer um quadro, mas aí aconteceu essa coisa desse vírus aí, né? E a gente acabou deixando tudo pra lá, por enquanto. Mas, ó, vai virar quadro, a capa... Isso aqui é original, gente. Olha os detalhes. Olha o talento. Olha o que o Doug Firmino fez, mano. Tá ligado? Tinha que virar a camisa ou não tinha? Por isso que a gente fez a camiseta e colocou o livro junto com a camiseta aí pra vender. Gente, tudo que a gente tá produzindo tá à venda pelo site www.undasul.com.br ou pelo site da Selo Povo. Se você quiser entrar pra comprar só os livros da Selo Povo, é na selopovo.com.br Se você quiser comprar os outros produtos da marca, da Unda Sul, de tudo que a gente faz e que a gente representa, é no undasul.com.br. A gente tá batendo bastante essa semana no site, né, mano? Porque a gente tem muita gente que depende da gente. E então a minha cara foi voltar pra editora aqui pra fazer as coisas funcionar. Tiagão tá do outro lado, também de quarentena, né? Tá lá fazendo o seu corre, fazendo as gravações do canal e fazendo aí a nova edição do nosso novo trabalho que em breve vai sair vídeo, né? A gente tá esperando só essa coisa dar uma baixada aqui no Brasil. Vai dar essa baixada. A gente vai se equilibrar, né? E aí tá tudo pago, gente. Gráfica tá paga. Eu tô muito ansioso pra falar do novo lançamento pra vocês. Claro que primeiro, eu falei pro Tiago, você vai falar no seu canal lá, porque o canal dele já tá todo mundo esperando, não aguenta mais. Mas é isso. Tem uma editora também, tem um negócio. A gente tem que pensar muito bem. A gente não vai soltar um livro agora no meio dessa loucura, né? Um monte de gente tá usando dinheiro pra sobreviver. Um monte de gente tá endividada também. Então a gente tá vendo o lado das pessoas também, até pra não perder essa edição pra quem coleciona as edições da Comic Zone não poder perder. Tá bom, Rafa? Eu resolvi fazer um resuminho aqui da editora, mostrar um pouquinho aqui como tá pra vocês. Ó, tá vazio. Tá sem funcionário hoje. Eu mesmo que tô fazendo as coisas. E essas semanas próximas também vai ser assim, né? A gente não pode desistir, não pode parar de vir. Até pra não parar de gerar energia boa. Se você tem um negócio aí, se você tá tocando o seu negócio, ou se você trabalha no negócio de alguém, bota fé. Não pare de gerar essa energia boa. Mantenha contato, liga lá, faz uma live com o menino, certo? Pra poder a gente gerar essa energia e não desanimar. O momento aí vai mostrar, como sempre dizem, a caminhada é dura e só os duros continuam caminhando. Então a gente tem que continuar. Quem ama o que faz, continua de toda forma. Tá ligado? Eu vi recentemente uma grande marca desmoronando, falando, puta, a gente vai parar e tal. Mas por quê? Porque às vezes, mano, falta gente que ama de verdade o que faz. Eu entendo também o desânimo, muitas vezes. Mas a gente tem que, mano, é nessa hora que a gente vai mostrar quem vai ficar. Tá bom, rapaz? Vou mostrar aqui por último pra vocês a minha TV. Pra quem não viu ainda a minha TV, ó. Ó a minha TV aqui, ó. Ó que TV bacana. Faz tempo que eu queria fazer uma TV dessa. Tem a senhora caveira aqui, ó, prateada, a senhora morte, certo? Que a televisão é o que traz muito morte, né? E o resto só tem literatura boa. Tá bom? O meu terrário aqui tá precisando de um pouco de vida. Essas caveirinhas aqui foram me dadas pelo Marcelino Freire. Tudo é Lourenço, é foda. Pelo Marcelino Freire que me deu essas duas caveirinhas aqui quando a gente tava viajando. Tá bom? Se vocês não leram também, leiam o Marcelino Freire aí que vale muito a pena. E eu tô na companhia do meu parceirão aqui, ó. Ó, monstruoso, hein? Sou a Aroudo de Campos. Já leram? Já deram a lida, hein? A Aroudo de Campos? Já deram? Bom, espero que vocês estejam bem nesse momento. Já enrolei pra caramba aqui, mano, pra mostrar um pouquinho. Olha isso aqui, ó. Feito pelo meu amigo Tadeu. Esse cara... Esse aqui é o Igordão, do quadrinho que eu tenho com o Alexandre de Maio, certo? Pra quem não conhece o Igordão, ó. Prazer, Igordão. Beleza? Feito pelo Tadeu. Seven Dust Toys. O cara que manja pra caralho de fazer estátua. E o Moncarelli aqui vai se despedir de vocês. Falou? Falou, rapa? Bom, isso aí é mais pra gente descontrair também, né, rapa? E pra vocês fizerem companhia pra mim também. Porque ficar, muitas vezes, sozinho é foda. Então eu me comunicando com vocês. Eu também me sinto bem também. Espero que vocês estejam na casa de vocês. E tenham entendido o recado aí de forma positiva. Vamos pôr pra tocar, não vamos desanimar. Vamos fazer as nossas coisas que eles odeiam o que a gente faz. E, além do vírus, a gente tem uma grande luta nesse país aí. Que é pra não deixar a democracia cair, certo? Pra gente continuar aí tendo um pouco de liberdade que a gente tem, né? Embora essa liberdade seja vigiada, né? Quem lê Orson Welles e tal sabe disso. Mas vamos nós. Um grande abraço pra vocês. Tamo junto. Direto aqui da Celo Povo e da Comic Zone. É nóis.